Conhecendo um grupo de alimentos, que claro, já fazem parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Só que a gente vai entender por que que eles são considerados super alimentos. Quem tá aqui com a gente mais uma vez é a Renata Safiotti, nutricionista. Bem-vinda. Tudo bom, Rê? Tudo bem. Prazer tê-la aqui. Prazer é meu estar aqui. Vou aproveitar e mandar um beijo pra Paulinha Castilho, que trabalha com a Rê, que tá dodóizinha, que também viria hoje. Lindona, estamos torcendo pela sua breve recuperação. Tá todo mundo meio resfriadinho, né? Aliás, eu acho que a gente pode começar o nosso assunto por aí. Quando a gente fala de super alimentos, a gente pode colocar como um dos conceitos alimentos que melhoram a nossa imunidade? Com certeza. Que a gente tá precisando, né? Os super alimentos, na verdade, são alimentos que contêm algum componente que faz bem à saúde. Então, dessa forma, ele tem alguma coisa que faz com que ele tenha um benefício. Que é o que mais as pessoas têm procurado hoje, né? Deixando os industrializados de lado e trazendo os alimentos naturais. E fazendo dessa maneira, além de aumentar a imunidade, você acha que a gente consegue ter outros resultados? Aí quando eu digo outros, tô falando em emagrecimento saudável, estou falando em exames de sangue ali, que você olha e fala, Nossa, meus exames melhoraram e até um pique. Porque o que eu noto, Rê, é que as pessoas estão com uma falta de gás, de pique pra conseguirem levar aí, não só a parte profissional, mas muitas vezes o exercício, né? Que a gente citou agora há pouco. É, o estilo de vida, ele acaba não ajudando as pessoas a se sentirem bem. E aí quanto mais alimento industrializado, a gente coloca mais açúcar, mais farinha, mais esse monte de coisa, muito difícil a química do corpo funcionar de uma maneira correta. Entendi. Então aí que entram os alimentos naturais com diversos poderes pra tudo, né? Então a gente consegue ter todos os benefícios aqui nessa mesa. Aproveita, então, eu vou pedir pra Jéssica depois tirar uma foto da mesa, colocar no nosso Insta pra você não esquecer nenhum deles. Por onde você quer começar? A gente pode começar por aqui. Vamos por aqui, pelos tubérculos? Pelos tubérculos. E aí? Mas eles, aqui a gente tem a batata doce e o inhame, né? São alimentos diferentes. São tubérculos, mas com propriedades diferentes. A batata doce, hoje a gente já sabe que é muito usada pelo pessoal fitness, todo mundo gosta, mas não é só isso, né? Não é só pela estética que ela é interessante usar. Ela tem um carboidrato de baixo índice glicêmico e isso a gente ouve muito também. Mas o que isso significa na hora de pensar na saúde? Esses carboidratos, eles são absorvidos de forma mais lenta e isso ajuda as pessoas que estão controlando diabetes, uma intolerância à glicose e ajuda também a não ganhar peso. Então quando a gente tem esse açúcar no sangue liberado muito rápido, o nosso corpo vai e põe dentro da célula. Você não gasta e acumula. A batata doce, ela já é um carboidrato que não deixa isso acontecer, então essa energia vai sendo liberada aos poucos. Então por isso que ela é muito interessante. E pode ser considerada uma fonte de carboidrato, por exemplo, para que a gente coloque mais de uma vez na semana? Ou esse lance do rodízio desses alimentos também é importante? É, quanto mais variedade, melhor. Mais benefícios você tem. Mas assim, se a batata doce entrar, que seja, três vezes por semana ou entrar todos os dias no seu café da manhã no lugar do pão, não tem problema nenhum. Olha que ideia boa, nunca pensei na batata doce no café da manhã. Olha, eu vou te falar que quem me ensinou isso foi minha avó. Ela que um dia eu estava na casa dela, ela, ah, eu vou comer a batata doce com requeijão. Eu olhei e falei, nossa, que boa ideia, avó. E ficou muito bom? Fica muito bom, é muito interessante. Cozinha um pouquinho da batata. Corta ela em rodela e come ela no lugar do pão. É muito legal. Eu vou fazer esse teste, porque o pão ainda é uma coisa tão difícil, né? Vocês viram, aqui não tem nada industrializado, não tem nada de farinha e não tem pão. Você acha que esse hábito também das pessoas, do pão todo dia no café da manhã, é algo que tem inflamado mais o corpo, que é um problema? Sim, na verdade o pão, ele é um alimento industrializado, né? Então ali, além de farinha, pode até ser a farinha integral, ele tem açúcar, muitas vezes na composição, ele tem um monte de coisas que mal a gente sabe falar o nome. É verdade. Então ele acaba prejudicando mesmo o excesso. Então ele pode fazer parte de uma dieta? Pode, tudo pode. Só que dentro de uma, de um contexto, né? Então vai o pão hoje, a batata doce amanhã, o inhame no outro dia. Entendi. Então aí acaba dando certo. Gostei da ideia. Vamos tentar. Quem quiser, manda fotinho aí. Quem quiser arriscar comendo café daí. Eu vou tentar. Eu gosto de queijinho branco de manhã, assim. Combina. Será que fica bom dar uma derretidinha no queijinho? Combina muito. Põe no fogo. Orégano. Ah, aí, tá ficando bom, hein? Dá um saborzinho. Eu vou experimentar, vou postar lá pro pessoal ver. Agora, o inhame, então, é diferente da batata doce, apesar de ser tubérculo. É, ele também é um carboidrato, um carboidrato usado também pra quem pratica atividade física, também é de baixo índice glicêmico, mas o que eu gosto no inhame é que ele ajuda muito no sistema imunológico. Então, nesses tempos de gripe, de dengue, de todas essas doenças, ele ajuda muito. É muito interessante usar. Que legal. E também o legal dele é que na África é usado como, pra aumentar a fertilidade em mulheres. Então, também é uma dica pra quem tá procurando engravidar, consumir o inhame. É pelo fato, isso eu já ouvi, não sei se eu tô enganada, mas ele tem aqueles fitohormônios parecidos com os nossos hormônios. Com os hormônios femininos. Olha que legal. Até mesmo quem sofre de TPM consegue ter um benefício de aliviar os sintomas consumindo o inhame. Que legal. E quanto é considerado bacana pra gente ter um resultado e pra ele cumprir a função de um carboidrato que dê energia? É, pensando em mais ou menos, pensando nesse inteiro, uns dois dedos assim, mais ou menos. Tá. Dá o que? Uns 80 gramas. Umas 80, é, 80 por aí. Tá. É legal isso a gente se atentar, porque às vezes a gente olha esses alimentos e a impressão que dá é que a gente pode comer muito. É. Que a gente pode comer tudo. Que a gente pode comer o inhame inteiro. Não. Não. É, a minha dica sempre pra consumir o inhame, as pessoas não têm esse costume, né? De consumir. Ele não faz parte da alimentação de bastante gente. É verdade, que é verdade. Eu adoro purê de inhame, eu acho que fica incrível de bom, melhor do que de batata. Agora, eu falo pra bater junto com o suco de manhã, fazer aquele sorvete, a banana congelada, bater junto com a banana congelada, que ele dá mais cremosidade ainda. Ah, isso tem que estar cozido. É, não pode ser cru, tem que estar cozido. E aí vira um sorvete? Fica super cremoso, dá pra fazer com banana, com manga, fica muito bom. Que legal, congela a banana, cozinha o inhame, bate tudo junto, vira um super sorvete. E fica super cremoso, gostoso e vale a pena. Ela e a Paulinha cozinha, elas sabem tudo. Olha, dica bacana. Vamos falar um pouquinho de grãos. A gente fez uma pauta ontem a respeito de vegetarianismo versus ganho de massa magra. Quem opta por esse estilo de vida, né? Mas eu acho que hoje, mesmo as pessoas que se alimentam de proteína animal, precisam aprender também a utilizar proteína vegetal, porque ela também tem muitos benefícios, né? Sim, diversos. Então, pensando assim, aqui a soja, né? A soja hoje existe muita controvérsia no consumo dela. Tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que não é bom. Então, a minha opinião é, tudo dentro da moderação é só benefício. Ela é proteica, bem proteica. Então, eu gosto muito também de passar de lanches intermediários a soja torrada. Que ela é uma fonte de proteína interessante. Não para consumir todos os dias, mas como uma forma de variar essa proteína da tarde, principalmente que é o horário mais difícil de fazer. As pessoas comerem proteína, então eu gosto muito de usar. Aquela torradinha que você pega essa aqui e torra? É. É, já está pronta no mercado. Ah, já está pronta, né? Até salgadinha, parece um aperitivinho, né? É, e fica igual e as pessoas gostam. A lentilha também é considerada super alimento? Sim, ela também tem uma fonte proteica, é muito interessante da alimentação. Então, consumir ela pelo menos uma vez por semana é o indicado para variar com o feijão. Ela também é fonte de ferro, ajuda na anemia. Então, vale a pena ter também, não só ficar só no feijão, feijão como a maioria dos brasileiros fazem. Até porque a lentilha tem mais proteína do que o feijão, né? Sim, ela tem mais proteína. Olha que interessante, e quanto, vai, vamos falar um pouquinho de quantidade agora. Quantas colheres dessa, dessa soja, que você acha legal para comer de lanchinho da tarde e quanto de lentilha no almoço? A lentilha, a porção é uma concha, exatamente como o feijão e três colheres de sopa. Três colheres de sopa de soja. Então, gente, são assim, detalhes, mas que já dá uma saciedade, né? Sim, dá uma saciedade incrível. Quem experimentar pode te falar também, porque dá. E dá para levar na bolsa, para o trabalho, é uma coisa fácil. É, colocou ali no seu potinho, fechou bem, acabou. Tem o seu lanchinho da tarde, bem gostosinho ali, um aperitivo que é a soja torrada, gostei. Quer colocar a perguntinha agora, diretor? Vamos lá, chegou a perguntinha do público. Que linda essa foto, olha só. Ai, adorei, Angela, um beijo, olha o casal. Posso substituir o arroz integral pela batata doce nas refeições? O arroz não está aqui. Não. O arroz integral é considerado um carboidrato bacana? Sim, ele é muito bacana. Ambos podem ser usados no almoço, no jantar. A batata doce ainda acaba sendo um pouco mais versátil que o arroz integral. Agrada um pouco mais o paladar das pessoas, até pensando no arroz. Mas a diferença é que a batata doce, ela tem os carboidratos de baixo índice glicêmico. E o arroz integral também é um carboidrato de baixo índice glicêmico, mas ele é rico em fibras. Ele não é tão interessante para você consumir num pré-treino, porque pode ser que não dê uma sensação muito interessante, muito boa. Agora, o fato do arroz estar no saquinho não deixa de ser industrializado também. Então, quando a gente faz essa comparação, a gente pode dizer que no caso desses super alimentos, a melhor opção está nos tubérculos do que no arroz. É, se pensa no arroz integral, nem tanto. Se for um arroz branco, sim. Sim, aí não tem nem discussão. É, porque ele passou pelo processo de refinamento. Agora, o integral já não. É inteiro, ele está no saquinho, mas ele é inteiro. É. Então, ela pode variar. Pode. Só não deve colocar o arroz e a batata doce. Ah, sim, não. Aí está errado. Isso está errado, porque é muito carboidrato numa mesma refeição. Aí, mesmo que ele seja de baixo índice glicêmico, o ganho de peso vai ser inevitável. Não faz sentido. Não faz. Gostei disso. Aí, a gente vem para esse outro grupo, que também são os grãozinhos, que, poxa vida, entram na nossa culinária quase todos os dias. Sempre. Aveia, quinoa e chia. Quando a gente introduz isso aqui na alimentação, quais são os benefícios? A aveia, ela é interessante para quem procura melhorar colesterol. Então, a aveia é uma fibra, o corpo não digere fibra e ele precisa dar um jeito de mandar embora. Então, essa fibra se gruda na gordura para poder se eliminar. Legal. Então, para quem está procurando controlar o colesterol ou até mesmo evitar que isso aconteça, duas colheres de sopa de aveia por dia. Todos os dias. Todos os dias. Você tem aí uma dica, pode ser na bananinha, num suco? Olha, muito bom em vitamina, no iogurte, compensa bastante consumir, porque dá saciedade com a fruta. Com a fruta é o melhor. Para quem gosta de comer aquela fruta tarde, não comer sozinha, porque dá aquela sensação de fome, colocando a aveia junto, ela vai dar uma sensação de saciedade, além de todos os benefícios. Muito bom. Então, vale a pena. Quinoa. Adoro isso. Eu também. É muito bom, né? A quinoa é um alimento que a gente compara até com o leite materno, de tão completa que ela é, de todos os aminoácidos. Uma característica que eu gosto muito na quinoa é que ela tem o triptofano. Triptofano é um aminoácido que ajuda quem é muito ansioso, quem é muito nervoso, quem tem compulsão alimentar, então é bem legal consumir também, além de que é uma fonte de proteína vegetal na alimentação. Agora, tem que também tomar um cuidado porque a quinoa, ela acaba sendo calórica. Sim, ela também tem carboidrato e também tem gordura. Ah, tem gordura também. É um alimento completo, sim. São gorduras boas, gorduras benéficas, as insaturadas, mas é um alimento calórico. Quanto a gente pode consumir de quinoa para ser legal? Olha, quatro colheres de sopa dela em grão, feito igual ao arroz. Tá. Que aí dá para pôr na salada. É, e aí, então, essa é a minha dúvida. Eu estou há um tempo para perguntar isso para o Manutri. Então vamos. Quanto a gente pensa nessas colheres quando ela está assim ou depois de pronta? Depois de pronta. Sempre depois de pronta. Porque eu tenho o hábito de pesar durante a semana para fazer certinho com os treinos, eu peso um pouquinho do carboidrato, eu peso a proteína, eu não sou louca. Mas é interessante pesar. Eu sou disciplinada. É diferente, né? Então já deixando isso claro. Mas eu fico na dúvida quando a gente fala dos grãos. Então tem que esperar. Faz o grão, cresceu, aí sim eu conto essas três colheres. É, exatamente porque ele cresce, né? Quatro colheres de sopa dele assim é praticamente oito colheres de sopa dele pronto. Entendi. Ele dobra de tamanho, então é um excesso. E para medir e também colocar em grama se você quiser pesar, também depois de pronta. Ótimo, solucionou todo o problema. Vamos colocar mais uma perguntinha? Olha lá, essa pergunta é bacana. Perguntinha do público, que linda a foto, Valéria, obrigada. A farinha de tapioca utilizada para crepioca é uma febre para quem pratica exercícios. É um super alimento. E aí, que pergunta ótima. Gostei também. A tapioca, o que ela é considerada hoje aí por vocês, nutricionistas? A tapioca, ela é um carboidrato como se fosse o carboidrato de um pão branco. Tá. Então assim, a diferença é que ela não tem, ali não é acrescido farinha, farinha, não é acrescido sal, água, óleo. Então ela é pura, é um alimento vindo da mandioca, é a farinha de mandioca. Então assim, muito cuidado com a tapioca. Então não é um alimento que dá para comer três vezes por dia, o tempo inteiro, achando que... Tá bafando. Não. Então assim, a receita da crepioca é muito interessante, porque você põe uma colher de sopa de tapioca para um ovo, então você tem pouco carboidrato com proteína. Então você faz uma refeição bacana. Legal. Agora... Sem ovo, complica. Sim, é, porque ela fica um carboidrato puro, sem fibra nem nada, então ela é absorvida rapidamente. Então ela não é um super alimento. Carboidrato, ela não tem aí nutrientes a mais que a gente pode destacar que fazem super bem. Não, não. É apenas um carboidrato. É uma fonte de energia. Muito bom. Vamos escolher um para fechar, que o meu diretor falou que o nosso tempo está acabando. Olha quanta coisa linda a gente tem aqui. O que você acha mais legal a gente falar do óleo de coco ou do açaí? Porque poucas vezes o açaí apareceu aqui na nossa mesa. Vamos falar do açaí. Vamos falar do açaí, né? O óleo de coco a gente já falou mais vezes. E aí? O açaí, ele é um alimento bem calórico. Então isso também é... Eu preciso ficar atento, é uma fonte de energia, né? Só que ele é usado aqui, principalmente em São Paulo. É muito usado ele gelado, com açúcar, com xarope. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas no Norte, Nordeste, ele já é usado para consumir salgado com peixe. Aí ele é bem mais... Molho de peixe, coisa assim? Sim. Eu nunca comi assim, mas deve ser bom. Deve dar uma coisa diferente. Deve ser bom. E o que a gente tem que tomar cuidado com ele, é exatamente isso. A quantidade de açúcar que ele tem. Não é tão fácil achar o açaí sem açúcar, mas as polpas de açaí são interessantes, costumam não ter. E ele é uma fonte de cálcio, então quem tem osteopenia, osteoporose, está sofrendo com esses problemas, é um bom alimento. Tá. Fonte de ferro, então quem tem anemia também. E essa cor roxa, né, característica dele, é de um antioxidante. Muito legal para a estética da pele, então anti-envelhecimento. Que legal, quanto então a gente pode comer do açaí, umas duas colheres, três? Olha, o açaí é muito complicado, porque não é um alimento de consumo diário, porque é muito calórico. Então assim, pensando num pré-treino, vai correr, vai fazer um exercício muito intenso, uns 300 ml dele, uma hora e meia antes vai. Mas para consumir todo dia assim, é melhor tomar um pouco de cuidado. E tomar o açaí, né, e não praticar atividade física, ele vai virar gordurinha. Vai virar. Ele tem, ele também é fonte de gorduras, gorduras boas. Tá. E por isso que faz dele calórico também, então tem que tomar cuidado. Mas é uma delícia o açaí. Sim. Meus meninos que adoram. Você gosta, né, Saulito? Aliás, Saulito está voltando das férias hoje. Bem-vindo. Estava com saudades. Ele tem cara que ama açaí. É seu. Tá bom? Pode tomar. Já fica pra você. Eu adoro ver meus meninos felizes. É isso. E eu vou agradecer a querida Renata Safiotti, nutricionista. Quem quiser entrar em contato com ela, tem o site saborintegralnutrição, sem acento, tudo junto, .com.br. Nas redes sociais. É, o Instagram é nutri, underline, Renata Safiotti, com dois Fs. Tá, é, o Safiotti tem dois Fs e no final. Então, nutri, underline, Renata Safiotti, com dois Fs. Obrigada, viu? Obrigada. E um beijo pra queridíssima Paulinha Castilho, que a gente adora e que tá se recuperando, que estaria também com a gente hoje. Obrigada, Renata. Beijo. Até a próxima.